e pense numa moeda difícil de achar esta moeda aqui eu não consegui no garimpo tive que adquirir um lote de moedas para ter essa peça na minha coleção e assim como esse exemplar você pode estar procurando peças aí com o erro de cunhagem de tirar de baixo na sua cidade se torna inviável para ter essas peças você tem que partir para a compra e o mercado numismático está a todo vapor nas moedas com anomalia Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismático HBP coleção esta peça aqui veio do estado do Paraná para minhas mãos uma peça diferenciada caso você encontra também moedas com defeito e você quer desfazer aqui na descrição nós temos o nosso contato do WhatsApp compramos avaliamos e revendemos moedas mas você se tornou uma pessoa interessado em colecionar quer deixar sua coleção bem mais organizada também temos vários link de acessório numismático esta peça aqui a característica de cunhagem do reverso dela já está com modificação só que é uma modificação um pouco discreta temos parte do design do anverso marcando o reverso desta minha peça já é um charme a mais porque essas moedas a grande maioria são comuns e as moedas comum no ano 2003 de 50 centavos não tem um valor considerável porque teve uma tiragem muito alta vale apenas o seu poder de compra já erros como este e outros apresentado aí você pode estar adquirindo um bom valor o detalhe do reverso já chama a atenção se você identifica os detalhes analise também o anverso assim também como boa do bordo nós apresenta aqui na moeda de 50 centavos a inscrição Brasil ordem e progresso essas peças pode apresentar eu nessa orlagem no alinhamento padrão moeda de cima para baixo deixa escrito sentado nessa posição faço o giro nesse sentido que nós temos o eixo de padrão de cunhagem normal e aqui temos uma demarcação mais significativa do que a do reverso temos parte do design do reverso marcando o anverso com essas linhas aqui destacando muito bem mas o que chama a atenção dos colecionador é a data 2003 que se encontra bem aqui escondida observe só se eu girar aquela de cabeça para baixo você vai identificar o número 3 neste ano e aqui o número 0 os dois últimos dígitos que é o 2 e o outro 0 ele ficou em cima da embaixo da parte do busto do barão do rio branco do terno da gravata que fica em alto relevo mas aqui você vai identificar o número 3 facilmente e aqui o pedaço do número 0 e esse defeito é um defeito catalogado não vale muita coisa mas já vai ter um valor significativo e é uma peça que eu tive dificuldade de encontrar aqui na minha cidade e olha que eu já garipei várias moedas com defeito então vamos conferir o valor para este exemplar o cunho marcado nas boas de 50 centavos da segunda família eles são muito popular na 2002 e na 2003 outros anos pode ser encontrado mas somente esses dois estais de estrada e aqui nós temos ano 2002 20 reais 2003 20 reais e aqui nós temos 2003 em baixo já teve uma diferença é de 30 reais e o embaixo que o catálogo nos sugere é logo este exemplar que se encontra aqui em minhas mãos aqui tá baixo a outra se encontra aqui na parte de cima eu nunca presenciei 2003 conclui marcada data nesta região a 2002 se encontra nessa região já essa aqui o valor parte de 20 para 30 reais por ter uma modificação do ângulo essa peça que pode ser comercializar nas redes sociais na faixa de 20 a 40 reais pode ocorrer alterações tanto para mais quanto para menos peça diferenciada e que agora faz parte da minha coleção particular e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima